oi irmão tudo bom tá na luta aí tá na correria com a família tá difícil as coisas né tá difícil tá difícil aí você mora aqui em Sorocaba mesmo como que é não moro na Bahia eu vim pra cá pra Sorocaba tem oito oito dias que eu vim pra cá pra Sorocaba aí eu peguei essas paçoquinhas pra comprar um pão umas faldas pras crianças uma mistura aí você só conseguiu quanto você conseguiu hoje aí agora eu consegui dois reais dois reais complicado cara difícil aí é quanto cada paçoquinha cada paçoquinha um real um real se eu tiver interesse comprar um real cara tá bom aí como seu nome desculpa Vinícius tem quantos só tem os dois como que é só os primeiros é só os primeiros cinco crianças é esse carinha pequenininho hein Eita que benção né até mais eles são os maiores a mãe que bacana que bacana mas deu para ver que você é um cara lutador cara é um cara lutador essas horas aqui né vendendo no semáforo não é fácil né cara tem pessoas que desprata né não fala não e ainda para acabar de completar tem uns que pega a paçoquinha na hora que vai dar o dinheiro semáforo abre e leva um e leva a paçoquinha ainda eita e não é fácil né mano tem uns que não abre nem os vidros para pessoa virar uma paçoquinha é complicado mas é eu tenho certeza aí que de repente o jogo da sua vida pode virar né cara você crê em Deus em Deus bacana você tá você tava pedindo alguma coisa para ele como que é para Deus a primeira coisa que eu peço é cuidar das minhas crianças minha família e arrumar uma casa para botar as minhas crianças para morar né cara uma casa com conforto né aí aí você tá sem emprego no caso tá sem emprego trabalhar cheguei aqui em Sorocaba agora oito dias aí Qual que é sua profissão está oito dias aqui em Sorocaba aí qual que é sua profissão minha profissão é ajudando empreendedor aí quem sabe aqui nesse vídeo aqui não consegue arrumar um trampo certo ó gente ó quem tiver precisando de um pedreiro é até serviços gerais né aí ó entra aí ó entra em contato com a gente que eu vou pegar o número dele entendeu e para arrumar um trampo para esse cara aí que eu tenho certeza aí ó você não vai se arrepender de contratar esse cara não é o cara lutador fala aí pai não não é fácil né o custo de vida tá muito alto né cara aqui em Sorocaba rapaz não fale não lá na Bahia aqui ó cinco reais de pães vem mais ou menos uns doze pães aqui aqui e aqui quatro pães é é aqui Sorocaba tá caro só que é o seguinte cara eu vou comprar todas as suas paçoquinhas aí tá quantos que eu vou te dar onze reais olha o seguinte eu não vou te dar onze reais não cara ó esse dinheiro aqui é seu obrigado vai te ajudar muito que Deus abençoe amém pode ficar com a paçoquinha também tá Deus te abençoe hãn vou comprar agora vou comprar só ver se há um para comprar a fralda e amanhã de manhã vou comprar um café aí tomar um café aí quem sabe como a notícia de emprego tá bom Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe eu tenho certeza aí que é alguma coisa a gente vai conseguir ó gente quem quiser tá doando as coisas para eles também é pode entrar em contato que a gente ele eu vou pegar o WhatsApp dele a gente pode tá fazendo uma segunda parte quem quiser tá alguém quiser tá ajudando a gente levar essa família fazer uma compra você acha você topa da gente topa beleza então então que bacana Deus abençoe a vida de vocês tá bom Deus abençoe muito a vida de vocês tem que quem sabe com esse vídeo aqui a gente não consegue mudar a história de vocês a realidade de vocês que bacana que bacana Deus abençoe vocês tá vamos com Deus viu vamos com Deus vai com Deus aí gente ó amém aí gente que bacana mano lá gente ó é isso agradeça vamos embora gente é vocês viu que eu falei no vídeo né para o rapaz que a gente poderia fazer uma vida na segunda parte com eles é uma família que precisa muito tá eu peguei o WhatsApp dele do Vinicius peguei o WhatsApp dele eu quero muito tá indo na casa dele pegar eles e ir no mercado fazer uma baita de uma compra então eu vou colocar o PIX aqui tá 15981324999 tá no meu nome e eu quero muito tá levando eles no mercado e fazer uma baita de uma compra pode ser pode ser pode doar um real dois real três real que eu tenho certeza o que cair nesse vídeo aqui vou tá levando vou tá pegando todos os filhos dele tá levando dinheiro no mercado então ajudem gente ajudem ajudem e você que quer tipo assim doar um dinheiro para ele um dinheiro só deixa é escreve no PIX que é para dar o dinheiro para ele se você quer doar para compra só dou aí e não precisa comentar nada tá bom gente mas é isso gente passa no meu canal tá passa no meu canal do YouTube Elias Motovlog se inscreve tá bom e vai no meu Instagram também Elias Motovlog e segue lá beleza gente tamo junto fica todo mundo com Deus e até um próximo vídeo ajuda a gente fazer a parte das das coisas que essa família agradece muito e aí